O casal foi apresentado na seccional da Folha 30 nessa quinta-feira Marcelo Cardoso e Célia Silva foram pegos pela polícia militar na Marabá Pioneira em atitude suspeita Com eles a polícia encontrou este aparelho de TV e peças de roupas que após serem questionados pelos policiais confessaram que furtaram os produtos No policiamento diário foi encontrado esse cidadão com esse material de furto no qual o mesmo estava com uma TV Smart TV, provavelmente dita e várias peças de roupa e o qual foi indagado por mesmo a nota fiscal e o mesmo não soube tratar das notas o qual a gente fez a verificação no local o mesmo abriu o jogo e disse que tinha acabado de furtar uns 10 minutos atrás o material de roubo ou seja, a VTR pediu apoio ao tático e a gente foi no local e identificamos que o material era de uma loja eletrodoméstica conhecida ali na velha Marabá e a roupa também de outra loja e foi feito e trago mesmo pra cá pra depompa fazer a verificação e a apresentação do mesmo A senhora foi encontrada com um material de roubo a roupa e ele com a televisão, uma Smart TV uma sacola enrolada Esses dois cidadãos já é conhecido, bastante conhecido aqui da polícia ali na área já com essa prática conhecido com essa prática Marcelo e Célia agora estão à disposição da justiça Obrigada 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 Obrigada